Oi gente, tudo bem? Quero falar com vocês hoje sobre o lago, aproveitar que os peixes apareceram novamente, ó, depois daquela chuva aqui o lago ficou turvo, eles reapareceram, vou jogar aqui pra vocês verem. Muita gente pergunta sobre esse lago e eu falei pra Eduardo assim, poxa, vamos explicar agora que os peixes estão aqui, eu tô aproveitando pra limpar as algas lá do outro lado, olha, que o vento levou e muita gente pergunta, porque muita gente quer construir um lago, né? E nós temos vídeos aí na época mostrando a construção do lago, como é que foi feito, na verdade não foi no dia, né? Eu peguei as imagens e as fotos que eu tinha e mostrei pra vocês como é que ele foi feito. A dúvida sempre foi como a gente retém a água do lago, é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui. Quando a gente chegou aqui, essa parte era tomada de lírio do brejo, que é aquela plantinha que gosta muito de umidade, então a gente já falou, poxa, então deve ter alguma umidade aqui. Pegamos pra ver que solo tinha embaixo e era o que a gente chama aqui de tabatinga. tabatinga, parece que vocês chamam, tem outro nome, né? Mas eu não sei qual é, a gente aqui chama de tabatinga, vou mostrar, vou tentar tirar um pouquinho do fundo do lago pra mostrar. Essa tabatinga, ela retém a água do lago, ela deixa o lago impermeável. Então tem área que vocês vão precisar talvez fazer um processo pra poder manter a água em cima. Nós aqui não precisamos. Essa planta que tava aqui, a lírio do brejo, é uma invasora, é uma planta invasora, é uma panca, inclusive, eu já fiz um vídeo sobre ela e vou mostrar pra vocês depois outro vídeo também mostrando, né? Porque tava florindo, vou mostrar de novo. Então, olha, vou aqui mostrar os peixinhos, tá? Os peixinhos estão esperando mais ração. Vou tentar tirar um pouquinho do fundo pra vocês entenderem o que eu chamo de tabatinga. É um material que as pessoas usam até pra fazer panelas, né? Panelas. Artesanato. Artesanato. Isso, vou mostrar aqui, ver se eu consigo tirar um pouquinho daqui. É, quando a gente chegou aqui no sítio pela primeira vez, a gente identificou esse lugar aqui como uma área úmida, uma área até que tinha nascente já embaixo, porque ela era bem úmida, ela tinha vegetação de brejo mesmo. Olha aqui, ó. Peguei agora, olha a cor que a água fica. É uma lama, ela retém a água. Então, muita gente que assiste os vídeos e fala assim, Mori, como é que você fez o lago? Era tudo isso aqui, ficava essa umidade. O que nós fizemos foi trazer a máquina aqui, fazer o tamanho que a gente queria pra depois já ter o local pra construção da casa. Ele fez tudo em um dia. Eu falo isso aí no vídeo. Esse material aqui é o mesmo que as pessoas usam. Aqui tá um pouquinho misturado, né, gente? Acabei de tirar daqui. É o que usa pra fazer artesanato, panela. Aqui a gente chama assim, tabatinga. Eu tenho uns vizinhos aqui também que eu vi eles fazendo o acabamento do barreamento. Eles fazem o estuque e na hora de selar o estuque, ele passa a tabatinga. Mostra aqui de pertinho, ó. Esse aí tá até um pouco escuro, mas ele é mais cinza clarinho. É porque eu tirei lá do fundo, né? Aqui tá misturado um pouquinho com areia. Então, muitas vezes, pra você fazer um lago, você precisa ter uma preparação por baixo pra poder reter a água. Não é o nosso caso. Eu vou pedir depois, Eduardo, pra mostrar pra vocês a água que a gente traz do córrego por gravidade, jogando aqui dentro dele, onde ele entra por lá e tem outra saída de volta pro córrego. Deixa eu mostrar aqui a saída. Tá por aqui, né? Aqui. Deixa eu botar uma tela. Tá aqui, ó. Pra vocês conseguem ver. Ó. Aí ele vem por aqui. Deixa eu mostrar aqui logo. Aqui nesse cano. Aqui continua por aqui. Aí ele volta pro córrego. Ó. Ele cai ali. Não sei se dá pra ver. Mas ele cai ali. Então, é esse percurso que ele faz. O detalhe importante é que nós já ficamos com problema pra chegar aqui no sítio. Durante mais de uma semana, a água tinha parado de cair numa enxurrada. Mesmo assim, o nível do lago não diminuiu quase nada. Porque a Tabatinga retém a água. Agora, vamos pra coisa que pra mim hoje é sofrido. Vocês já viram aí também, porque eu tento limpar bastante esse lago. Que é esse aqui, ó. Essa plantinha, gente. Eu tive a infeliz ideia de colocar... Eu trouxe um peixe pra cá quando a gente trouxe as tilápias. E junto veio essa plantinha. Eu esqueci o nome agora. É orelha de alguma coisa? Orelha de onça. Orelha de onça. É, mas tem outro nome. Mas a orelha de onça é esse o nome também. O nome popular dele. Então, a gente trouxe junto com o peixe. Eu falei, ah, que bonitinho. Eu vou colocar. Então, a minha luta com esse lago hoje em dia é essa orelha de onça. Você multiplica muito. Muito rápido. Então, a gente tá com dificuldade de limpeza. Aí, o pessoal comentou pra mim conseguir a carpa capim. Nós conseguimos essa carpa capim. Mas chegou no dia da entrega. O moço falou que perdeu. Que um bicho tinha entrado dentro do lugar que ele guardava. E até hoje ele tá me enrolando com essa carpa capim. Acho que eu vou procurar em outro lugar. Que é pra tentar comer em volta do lago. Essas plantas. Ali tem lírio do brejo. Aqui o lado de fazer esteira tá boa, né? Tá boa. E tem também ali uma braquiária de brejo. Ali naquele cantinho. O pessoal chama de capim angola também. Esse aí o peixe comeria. E comeria bem. Pois é. Então, olha. Coisas erradas que a gente fez aqui. Muita gente fala assim. Ah, Simone. Eu tô num sítio agora. Então, eu tô aprendendo com vocês. Então, eu gosto de mostrar as coisas também que a gente fez errada. Tem muito acerto aqui, mas também tem muito erro. Então, gente. Se inscreva aí no canal e comente se vocês estão tendo problema também com essa orelha de onça aqui. Se vocês têm problema de armazenamento da água na superfície. Assim, sem que ela desça. Nós não tivemos esse problema. Eu vou pedir, Eduardo, pra mostrar também a água lá caindo. Que também tem um vídeo aí mostrando essa água. Como é que a gente puxa por gravidade lá de cima. Mas espera aí. Não saiam do vídeo agora. Aguenta a ansiedade. E só clique depois, tá, gente? Vou deixar aí, ó. Na descrição. Os dois vídeos, tá? A água vindo por gravidade. E a construção do lago. Então, eu vou pedir ele pra mostrar aqui a água. Eu tô aqui, ó. Ó o barro aqui na minha mão, ó. Não é barro, né? Já tá ficando acinzentado, né? Tá ficando acinzentado, ó. Ele é dessa cor. E a água não passa, gente, ó. Eu já tive várias ideias com isso aqui. Eu queria fazer algum artesanato. No momento, a gente tá bem enrolado com obra, com os temporais, essas coisas. Então, eu não comecei ainda a fazer. A minha vizinha, esses dias, ela fez uma casinha pra passarinho. Você viu pendurado na árvore? Sim, sim. Então, ela faz a casinha pra passarinho. Eu não tive tempo, né, de fazer. Também não sou boa em coisas assim, né? Muito manual. Mas eu vou tentar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a água caindo. Tomar cuidado com a vespa aí com a cobre. É porque, gente, tem uma cobrinha aqui. Que a gente acabou de ver. Ela tá nesse matinho aqui. Cobrinha não. Tem que ficar bem grandinha. Deve ter um metro, mais ou menos. Ela entrou aqui. Depois, se eu conseguir, eu mostro pra vocês. Mas acho que eu não consigo mais, não. Ela tá aqui, ó. A vespa tava aqui. Eu já tinha mostrado pra vocês. Eduardo veio aqui. Cortou a folha. E elas não saíram. Continuam ali na folha, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá atrás daquela pontinha. Deixa ela quietinha aí. Aqui tá a água que vem por gravidade. Deixa eu descer lá pra mostrar lá. Pera aí. É um fluxo bom de água. É um cano de uma polegada que desce. E aqui a gente reduz pra três quartos. Ele cai dia e noite aqui no lago. Fazendo oxigenação. Mas mesmo quando a gente fecha essa água aqui, ele continua saindo água. Porque aqui nos bairros do lago tem nascente. É pra oxigenar o lago, ó. A orelha de onça aqui é onde elas nascem. Então quando elas desprendem daqui com o vento, vão pra lá. Aqui é lá onde eu cago. Esse lago aqui tem um problema, gente. Que ninguém quer entrar. Só tinha uma cobrinha aqui hoje. Ninguém quer entrar nele pra poder ajudar a limpar. Então a gente vai limpando aos pouquinhos. Vamos tentar convencer o Guedes. Mas agora em relação ao que tava antes, tá muito diferente. Tá melhor sim. Mas ainda tem muita coisa pra fazer. Sempre teve muita coisa. Eu tô aqui fazendo a minha bolinha aqui, ó. Então, olha. É pra vocês que sempre perguntam. Como entra a água? Como sai a água? Se tem peixe? Como foi feito? Vou deixar aqui na descrição. Então eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês com relação a esse lago. Tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Expliquei tudinho pra vocês. Se eu esqueci de alguma coisa, fala aí, tá? Dá muitos problemas. Eu espero que vocês que tenham a intenção de fazer, vocês aprendam com nossos erros. Não coloquem a orelha de onça num lago. Por favor, não coloquem. Isso aqui é um arrependimento. Vamos ver se a carpa capim dá jeito aqui. Se é que o moço vai arrumar a carpa capim, né? Porque tá difícil de conseguir. Então, gente, é isso. Eu dei uma paradinha no serviço pra mostrar e pra falar um pouquinho com vocês sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. E boa sorte aí, ó, na construção no lago de vocês. Eu acho que, apesar de tudo, nós tivemos sorte aqui com esse lago. Porque eu adoro, né? Eu fico ali dentro da casa olhando o tempo todo pra ele. Tá prontando aí, Paulo? Tô. Pegando as mudas daquela orquídea terrestre e plantando aqui no morro. Que essa parte aqui de cima eu vou deixar umas coisas maiores, né? Umas plantas que crescem um pouquinho mais e daqui fica desse tamanho. Pra sobressair aí, né? Isso. E aqui a gente planta as menores. O que você acha? Tá ótimo. Eu já vi aqui que ele já plantou um cacto aqui, que tava lá em casa. Esse é cacto, não é? Porque tem uma coisa que não é, né? Aquele lá da frente, né? Se der um cacto. Esse é? É um cacto. E aquele lá? Se der uma forbiace. É da mesma... Mesmo grupo da coroa de Cristo. Ah, tá. Ela tá feinha, mas vai ficar bonita aqui. Ela pega fácil, né? Pega fácil, pega fácil. Então a gente vai juntar as pedras pra terminar ou não esse jardim aqui hoje? Calma, juntar algumas aí, ó. Vou pegar mais ali embaixo. O problema é que o carrinho que a gente gosta de carregar, que ele é mais fácil, tá com o pneu vazio. Acabamos de ver ali, né? É, mas... Vamos carregar naquele outro carrinho mesmo. Deixa eu dar um jeito. Então essa parte aqui, ó, é que o Paulo vai ajudar aqui a fazer hoje, gente. Eu já tô um tempão pra fazer. Tem que contornar, ó, até ali. Então vamos começar. Eu puxei isso aqui com a enxada, ó, pra poder encaixar as pedras aqui dentro. Só o pessoal que o Paulinho tá sozinho lá procurando pedra. Então ele encontrou essa daqui, essas três, ó, que são maiores. Tá trazendo algumas pequenas, mas ele quer que eu ajude ele a encontrar as pedras. Então eu vou dar uma paradinha aqui no que eu tô fazendo. Vou lá ajudar a procurar. Olha só a folha bonita, gente. Não faço a mínima do que seja. Nasceu aqui espontaneamente. Parece um tipo de trepadeira, né? Aí quando a gente menos espera, pode ser que ela saia uma flor aqui bem bonita. Vamos lá, vamos continuar andando. Lembra que eu falei pra vocês que quando tivesse a florzinha aqui, olha, do chapéu de couro, eu ia mostrar? Olha que bonitinho, gente, ó. Deu bastante flor aqui. Tem mais lá atrás, ó. A planta tá aqui, ó. Como eu mostrei pra vocês, aqui tem uma água, então ela gosta daqui. É duro mesmo a folha, ó. Bonitinha, né? E elas ficam bastante tempo abertas, gente, porque eu já tô vendo aqui há muito tempo. Pelo que eu tô tentando entender aqui, essas bolinhas aqui, olha, são as sementes. Eu tô sem óculos aqui, eu tô sentindo que eu tô sem óculos. Então eu acredito que seja. Bem bonito, né? Então essa aqui, ó, é a flor do chapéu de couro. Você lembra a cor dessa goiaba? Vermelha. Vermelha? Vermelha. Eu lembro que uma vez ela deu umas enormes, não foi? Foi. E sem bicho, né? Sem bicho. Mas foi só uma vez, o resto veio tudo bichado. Você sabe que eu tenho uma teoria sobre isso? Ah. Eu acredito que acontece com todas as frutas. A mosca da fruta vem numa certa época e ataca muito. Mas as que ficam por último não são atacadas. Eu acho que eles completam o processo reprodutivo deles e depois é... Tipo assim, temporões que ficam, as frutas temporões sobrevivem e fica bem. Ah, entendi. Dá pra comer só os temporões. Então aqui, ó, ele tá ensacando algumas, mas vocês podem ver aqui a pontinha, perto do chapéu bonito dele ali, ó. Na pontinha tem uns galinhos todos comidos, umas folhinhas. Então já passaram por aqui. Agora, pode acontecer de por dentro já tá o bichinho, não? É, então. O certo de sacar é quando tá do tamanho de uma azeitona. Tá um pouquinho maior. Ah, tá quase do tamanho de azeitona. Nossa! Tem algumas que sim. Tem um fruto, por exemplo, eu tô selecionando. Olha, gente, esse fruto aqui, ó. Esse foi atacado, ó. Esse não adianta mais. Mas essa aqui não é só aquela doença de ferrugem? Sim, ferrugem, mas tem um buraquinho nela aí, ó. Ah, que pretinho, né? Né. Então ensaca só que você achar que não tá atacada. Isso aí, que as frutinhas são mais limpas. Já tem bastante sacado. Tu vai ensacar todas? Não, algumas só, que ainda falta terminar alguns serviços. E a gente quer comer alguma goiaba boa. Ó, por exemplo, esse galho aqui, ó, é besteira. É sacado, ó. Com ferrugem e com umas manchas pretas. Eu acho que foi algum parasita. Eu tô vendo uma ali no cantinho que tá sem nenhum problema aqui. Ó, ó, ali, ó. Ó, esse galho aqui é bem bonito. Estão bem bonitinhos. Tá vendo? Agora, mas tem muita goiaba boa. Muito. Então eu tô ensacando só as goiabas boas. Então tá bom. Hoje, inclusive, eu catei algumas araçais que estão ali no saquinho. Madura? Tavam maduras. Botei lá dentro da embalagem. Vou sacar mais alguns. É, já tem algumas mas não é do tamanho bom pra ensacar. Eu tô aqui montando esse quebra-cabeça. E o Paulo tá buscando pedra. Eduardo tá fazendo massa. Mas tá indo. Vai ficar um pouquinho mais baixo porque a gente não tá encontrando pedras bem grandes como essas dali, ó. Tem lugares aqui, ó, que só ficou uma pedra. Só que não tem tão grande. As pedras já estão vindo de bem longe mesmo. Já montei aqui em cima agora com a massa. Eu já vou tentando colocar uma em cima da outra aqui, ó. Tá aproveitando hoje aqui o Paulo e tentando tirar um pouco do couro dele. Ele carregou muita pedra hoje. Ele tá carregando pedra. Já tem umas duas horas que ele tá carregando pedra. Mas tem uma parada. E agora eu tô montando aqui, gente. Esse quebra-cabeça. Quebra-cabeça mesmo, né, Simone? Eu botei as pedrinhas lá em cima pra já ir juntando. Só tem essa massa aqui? Não, tem mais um balde lá. Eita. Mas, então, eu posso fazer mais, ó. Você quer montar o Lego, é isso? É, eu tô achando bonito. Tô ficando legal. Olha. Dá pra ver todas as camadas no solo, né? Aqui, ó. Ah, dá mesmo. Horizonte fértil, mais escuro. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui, Paulinho. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui. A parte mais fértil é de cima, né? Ah, tá. Como é que tá mais escuro? Essa parte mais clara embaixo ela não é muito fértil, não, né? Isso. Você pode ver até onde chegam as raízes das árvores, aí das plantas, ó. Ah, é verdade. E acaba na parte fértil, pode ficar aí. Interessante, né? Bem interessante. Nós chamamos isso de horizonte A, horizonte B. Ó, ó, horizonte o quê? A, B, C. É, Simone, teu lego tá ficando bonito. Bora pegar mais cimento pra você. Será que se chover vai soltar? Não, chover não solta, não. Não tem problema, não. Acho que depende da chuva, né? É, dependendo da chuva também, né? Só aquela chuva que bate. Ali pro lado e volta redonda já tá chovendo. Depois eu venho arrematando assim, ó. Tirando os excessos. Ah, sim. Mas é praticamente com a mão, né? O sol, gente, tava muito quente aqui. Muito. Então agora deu uma melhorada, mas aí já tem a preocupação da chuva. Então, quer dizer, a gente não sabe se é melhor ficar no sol quente ou fica nublado e a gente tem essa preocupação de começar a chover. E tem que terminar a massa, né? Ah, isso, é verdade. Olha, aqui no sítio é assim, né? Simônio trabalha e eu e o Paulo estamos aqui sentados só observando. Ah, tá. Até parece que eu carreguei as pedras, né? É verdade. Essas pedras pesaram muito. Agora termina nesse cantinho aí também, né, Simônio? Não, a massa não vai dar. Não, eu quero dizer que as pedras vão terminar aí. Parou aí, né? Sim, ali. Mas não vai terminar tudo hoje porque tem pouca massa. Ah, mas tem bastante pedra, né? Gente, não vai dar pra terminar tudo hoje porque a massa aqui já tem pouco e o tempo já tá virando. Mas eu vou mostrando pra vocês como é que tá ficando. Aqui você já tem uma ideia, ó. Como é que... Até onde vai chegar? Não dá pra carregar todas as pedras num dia só, colocar tudo num dia só. Não dá. Então, realmente, aos pouquinhos. Mas pra quem tá acompanhando desde o iníciozinho o jardim lá, ó, tá vendo que tá formando aqui. Mas aqueles grandes artistas da antiguidade, eles pintavam quadro e levavam semanas, meses. Era uma obra, assim, de arte como a tua obra de arte. Ah, tá bom. Então, pessoal, acompanhem o canal pra vocês verem como vai terminar aqui, quantas flores a gente vai plantar, se vai ser um monte de variedade de flores, né? Igual eu falei, que eu gosto de um pouquinho de cada flor. Então, como não vai dar pra terminar hoje mesmo, a gente para por aqui. Até logo, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso?